Saudações, hoje vou-te falar da Comissão Direita, como receber o nosso bônus instantâneo. Então, sempre que nós registramos um sócio membro que paga 295 dólares e automaticamente já fica com 200 dólares para viajar, pelo primeiro mês vamos receber 50 dólares, pelo segundo 60, pelo terceiro 70, pelo quarto 80, pelo quinto 90, ou seja, se forem 5 sócios membros no mesmo mês, nós vamos receber um total de 350 dólares. Pelo sexto são 100 dólares, pelo sétimo 110, pelo oitavo 120, pelo nono 130 e atenção que do nono para o décimo salta de 130 para 150. Por exemplo, registrei 10 sócios membros no mesmo mês, quanto é que eu vou receber? Vai receber um total de 960 dólares. E a partir do décimo, quanto é que é? A partir do décimo, recebes sempre 150 dólares. Décimo primeiro, 150, décimo segundo, 150, décimo terceiro, 150, décimo quarto, 150. Está bom? Então, espero que tenhas gostado. Isto, hoje foi como receber o nosso bônus instantâneo. E aí